Você, telespectador que acompanha o programa Odontologia em Forma, sabe que aqui o nosso compromisso é lhe orientar na melhor forma de tratamento e a implanta odontia nos últimos tempos tem sido muito procurada. Para isso hoje o nosso encontro é com o especialista e mestre implanta odontia, doutor Maurício, querido. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Juliana, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada por nos receber para falarmos a respeito de um assunto tão importante, tão procurado como eu mencionei, que é a implanta odontia. Para isso, doutor, nós vamos começar a nossa conversa entendendo quando os implantes são devidamente indicados. Os implantes são indicados para todos os pacientes que têm ausência dental, seja ela unitária, parcial de alguns dentes ou até aqueles pacientes que têm ausência total dos dentes. Aqueles pacientes que utilizam de uma prótese total e essa prótese ela solta na hora da mastigação a dificuldade da alimentação, aí também tem indicação dos implantes ossointegrados. A prótese total popularmente chamada de dentadura, é isso, doutor? Ok. A dentadura está em desuso, doutor? Hoje a gente utiliza a dentadura para aqueles casos que a gente precisa, não tem condição de fixar um implante e reabilitar com uma prótese provisória fixa. Então a gente acaba utilizando a dentadura, né, como uma prótese provisória. Com o advento da implanta odontia é muito difícil você não conseguir reabilitar o paciente com dentição fixa e os pacientes procuram muito isso. A dentição fixa, voltar a ter dentição. A gente até brinca que é a terceira dentição, né? Você tem dentes de leite, os dentes permanentes e a terceira dentição, os implantes. Doutor, e qual a diferença da dentadura, quem tem a dentadura e substitui por implantes? As diferenças principais são notadas na hora da mastigação, na hora da alimentação, porque a pessoa com a prótese fixa, ela tem uma força melhor para mastigar o alimento, para digerir o alimento. Outra coisa em relação à afonação. A pessoa que tem uma prótese fixa, ela normalmente tem uma afonação melhor, até por mais segurança na hora de falar, ela não tem uma prótese escapando. Ok. Doutor, nos últimos tempos, a carga imediata, que é uma das técnicas praticadas na implanta odontia, ela tem sido bastante difundida para o paciente. Mas aí, doutor, eu lhe pergunto, todo e qualquer paciente, ele pode se submeter a esta técnica? Não, nem todos os pacientes podem receber a carga imediata. Então, como definição, o que é uma carga imediata? É você colocar o implante e no mesmo momento, no mesmo ato cirúrgico, naquele momento, você já colocar uma prótese em cima desse implante, uma prótese fixa. O que muitas pessoas não sabem é que essa prótese é uma prótese provisória, que ela é confeccionada para aquele momento, logo após a instalação dos implantes. Então, isso é uma carga imediata, a colocação do implante com a prótese na mesmo momento. E depois de um tempo, depende de um caso para outro, é feita uma prótese definitiva, uma prótese em cerâmica, enfim, uma prótese mais, que tem uma durabilidade maior. Os pacientes que recebem a carga imediata, não são todos, porque precisa ter algumas condições clínicas para poder receber esses implantes e essa carga imediata. Alguns deles, a densidade óssea, o tipo de mastigação desse paciente, o comprimento que o implante, que a gente vai ser colocado, não pode ser um implante curto. Existem alguns quesitos mínimos para aquele paciente poder ser candidato a receber uma carga imediata. Então, diferentemente do que é falado muitas vezes, a carga imediata é mais uma técnica, só que definitivamente não é aplicada em todo tratamento, em todo ato cirúrgico. Não, não. De forma alguma. Tem, inclusive a gente tem muitas pesquisas científicas que mostram o comportamento ósseo desses, em volta desses implantes, quando recebem carga imediata, tem uma situação mais favorável daqueles pacientes que recebem próteses tardias, ou seja, coloca-se o implante depois de alguns meses, confecciona-se a prótese. Porém, tem esse quesito importante, né? A gente precisa ter uma situação clínica que possibilite esse paciente a receber essa carga imediata. Ok. Doutor, quem compõe a equipe na implanta odontia, na hora do procedimento? A equipe é uma equipe multidisciplinar. Eu também costumo brincar que a boca não vem sozinha para o consultório, né? Vem um paciente. E aí nisso a gente vai, desde a época da hora do planejamento, saber os problemas sistêmicos de saúde desse paciente, tá? Então, a equipe toda multidisciplinar, ela também envolve os médicos. Então, ou o médico que acompanha esse paciente pode ser o cardiologista, um hematologista, um pneumo, às vezes até um otorrino, quando o paciente tem um problema respiratório e vai fazer um procedimento na região maxilar, próxima do seio maxilar, aqueles pacientes que têm sinusites crônicas. Então, a gente necessita de um otorrino para fazer uma avaliação e, se possível, indicar algum tratamento prévio ao procedimento cirúrgico. É importante ressaltar que todo paciente que vai receber o implante, ele precisa ter certeza do procedimento que está sendo realizado. O profissional que vai tratar esse paciente, ele precisa estar respaldado das áreas que não competem ao implante odontista, né? Uma área de saúde sistêmica, saúde geral, e tem acompanhamento multidisciplinar. A gente também tem, muitas vezes, auxílio de uma multidisciplinar dentro da própria clínica, que são protesistas, às vezes tem até o técnico protético que vai realizar a prótese, ele também, às vezes, participa desse planejamento do tratamento do paciente. Olha, muito importante para você que é candidato a uma reabilitação oral, que há realmente a integração das especializações, tanto na área odontológica quanto na médica, né? A união dessas áreas em pró à saúde deste paciente, para que essa reabilitação oral seja satisfatória, tenha sucesso, traga função estética, não é isso, doutor? A ideia nossa é resolver o problema do paciente e não causar outros problemas. Doutor, para finalizarmos, todo odontólogo, ele tem que ter condição de fazer esse planejamento? O certo é, de fato, esse planejamento? Sim. O paciente, ele deve cobrar isso? Sim. Quando ele procura um especialista em plantodontia? Sim. A gente fala do planejamento e a gente pode trazer isso para a nossa vida. Você vai fazer uma viagem, você precisa se planejar para essa viagem. O horário que você vai sair, você precisa abastecer seu carro, que roupa você vai colocar nessa viagem, para onde você está indo. Então, você tem um planejamento de uma viagem. Um tratamento acaba sendo uma viagem, um tratamento com implantes, não é um tratamento que você vem hoje, acaba e acabou. Você tem um procedimento de pós-operatório, o procedimento que é feito, tem um pós-operatório. Você tem um acompanhamento depois de alguns meses, às vezes para finalização protética. Então, tudo isso faz parte, o profissional tem que fazer um planejamento, expor esse planejamento para o paciente, para ver se o paciente, ele está disponível para passar durante esse período de tratamento. Claro, o paciente tem que estar comprometido também com o tratamento. Exatamente. Ele é o maior beneficiado, ele precisa saber de todo o planejamento que está sendo realizado. Ok. Doutor, muito obrigada pelas suas observações, pelos seus esclarecimentos. Ficaríamos aqui num outro bloco, falando ainda sobre implantodontia, porque o assunto é muito vasto. O tratamento, o procedimento não é tão simples assim como é colocado. Você, telespectador, procure a ajuda de um bom profissional, de um profissional criterioso, comprometido com a sua saúde. Não é isso, doutor? Sim, sempre procurar um profissional gabaritado, responsável, que se mostre preocupado e atento ao teu tratamento, ao teu benefício. Os resultados são excelentes, tem uma ótima aceitação, mas, claro, se for muito bem indicado, como o doutor aqui mencionou. Doutor, então, muito obrigada e até um próximo encontro. Eu que agradeço, muito obrigado. E você, telespectador, mande a sua sugestão de pauta para nós na Odontologia, através do e-mail produção.com.br. Continue com a nossa programação. Uma dica que eu dou para todo teleespectador é a prevenção. Não tem nada melhor, a odontologia mais moderna que tem é a prevenção. Então, prevenir antes que um problema ocorra. Agora, depois que ocorrer o problema, tem que tratar. No nosso caso, falando sobre implantes sócio integrados, a prevenção também, depois de um procedimento, de um tratamento desse, é importante. Então, a cada seis meses, procure um profissional, provavelmente aquele, de preferência aquele profissional que te atendeu, que fez o tratamento, para fazer uma preservação, ou seja, controlar o tratamento, ver se está tudo ok, se está tendo uma higienização correta. Porque esse tratamento pode durar por muitos e muitos anos. Legenda Adriana Zanotto